Então pessoal, hoje a gente está aqui no Fiat 500, vamos demonstrar a nossa nova função para vocês. Utilizando o BDMAP Connect para fazer esse procedimento. Menu completo, Fiat, vamos entrar lá embaixo em todos os sistemas, chaves, Fiat Code 2, que é a família do sistema, e o modelo que é a BC Delphi 500. Apagar e programar a chave, executar a função. Utilize o cabo BD2, já está conectado. Ligue a chave, já está ligada. Desligue a chave, dê OK. Ligue a chave. Número de falhas na EBSI, zero. Testou a compatibilidade, já nos leu a senha. OK. E ele pergunta também se deseja, na verdade, pré-codificar o transponder. Neste caso, como estamos com a chave original já desse veículo, não iremos pré-codificar, porque ela já está pré-codificada. Mas caso seja uma chave nova, um transponder virgem, uma chave canivete virgem, aí é necessário fazer a pré-codificação. Prosseguindo, ele nos diz que todas as chaves serão perdidas, ou seja, todas as chaves já existentes do veículo serão apagadas nesse procedimento. Caso a gente queira mantê-las, é necessário programá-las. Use o transponder pré-codificado, OK. Mais uma vez que todas as chaves devem ser apresentadas, OK. Comece o procedimento com a chave que já funciona. A chave já está na ignição. A chave já está ligada. Número de chaves, uma. Já apresentou uma chave e perguntou se queremos programar mais. Nesse caso, não. Só temos uma. Número de chaves programadas, um. Atenção, as chaves não confirmadas serão bloqueadas para este veículo. Então, se a gente confirmar nesse exato momento, todas as chaves que já existiam no veículo e não foram apresentadas, se apagarão e não será possível mais retorná-las ao veículo. Então, muita atenção neste passo. OK. Procedimento concluído. E chave programada. Vamos testar a chave. Lembrando, sempre desligue o BDMAP e o conector diagnóstico para testar qualquer partida. Está pronto o uso.